Informação agora a respeito de um incêndio na cidade de São Raimundo Nonato. O fogo destruiu boxes lá no mercado de São Raimundo Nonato. Olha o vídeo. Pelo menos seis boxes foram destruídos pela chama lá na cidade de São Raimundo Nonato, o mercado do produtor lá em São Raimundo Nonato, sul do estado. Vamos trazer informações da região sul com a ajuda da TV Cidade Verde de Picos. Eu tenho aqui ao vivo Júlia Borges. Júlia, boa tarde para você. Muito boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal do Piauí. A gente segue falando sobre incêndio, porque o incêndio de grande proporção foi registrado na noite de ontem em boxes comerciais localizados no centro da cidade de São Raimundo Nonato, no sul do estado. A previsão, a possibilidade é que esse incêndio tenha acontecido por volta de 11 horas da noite. E quem notou esse incêndio foi para os moradores do entorno, que perceberam a fumaça densa que saía do mercado. Então, eles acionaram o corpo de bombeiros que rapidamente, o oitavo GBM, se dirigiu até o local. Quando chegaram no local, os bombeiros perceberam que seis boxes já haviam sido atingidos pelas chamas. Então, eles tiveram todo o cuidado e a rapidez de tentar conter as chamas para impedir que essas chamas se espalhassem pelos demais 20 boxes que existem lá no local. Após uma hora e meia, utilizando aí sete bombeiros militares, duas viaturas ABT, cada uma com capacidade para 4 mil litros de água, os bombeiros conseguiram extinguir essas chamas. Eles perceberam, Joelson, que seis boxes foram atingidos, três deles tiveram perda total. Uma lanchonete, um comércio de venda de feijões e também uma loja de produtos eletrônicos. Não deu para recuperar nada. Esses comerciantes ficaram no total prejuízo. Agora, eles estão investigando porque a causa do incêndio segue desconhecida e as autoridades investigam para saber se é um incêndio acidental que foi provocado por um curto circuito, um vazamento de gás ou se foi um incêndio criminoso. Joelson. Obrigado, Júlia. Claro, as investigações são fundamentais. Obrigado, Júlia Borges. Obrigado a você, Empicos, acompanhando o Jornal do Piauí. Muito obrigado por fazer parte da nossa grande audiência. Obrigado também a São Raimundo Nonato. Um abraço a todos vocês. Berço do Homem Americano, obrigado por se juntarem à nossa grande audiência. É claro, as investigações vão acontecer para dar as explicações. E mesmo que não seja um incêndio criminoso, mas ele pode ter responsáveis. Quem é a pessoa responsável pela manutenção do gás, por exemplo? Quem é o rapaz responsável pela manutenção elétrica, por exemplo? Uma vez confirmada que uma dessas duas hipóteses tenha sido a causa do incêndio. Agora, tudo isso depende de investigação. Sem hipóteses, sem pré-julgamentos, é importante que haja uma investigação muito séria sobre isso.